porque ele mandou eu e você ir por todo mundo entregar este evangelho a tua vida sem acepção você quer examinar o que está lá em Tiago capítulo 2 e o versículo 9? você quer examinar? Tiago 2 e 9 examine mas eu creio que esta página não tem lá dentro da Bíblia do meu pastor não mas, como é que diz? faz bem alto para a igreja ouvir o que é que acontece? e o que mais? redarguido pela lei como quem? leia o verso 10 porque qualquer que guardar toda a lei e confessar em um só um tornou-se por parte de todos se fazeis a servição de pessoas cometeis pecado e sonhe redarguido pela lei como transgressor sou tem algum espaço lá para transgressor? não e agora? está difícil, não está? aí você tem que olhar por mim olhar por você e pedir misericórdia porque Jesus já está voltando a praia é ele amanhã tem o salvação de 5 às 7 de 7 às 9 amanhã tem muralha de fogo brisa da manhã sinto de oração em porto e dos cavalos amém? tem esse tem um grande outro trabalho de libertação traga a camisa de alguém traga a sandália a foto coloca numa bolsa numa mochila quando chega aqui pastor está aqui não vou descobrir nem mostrar já pega o óleo coloco quando alguém colocar aquele tênis aquela sandália do espelho pombajeira vai ter que marcar vai ter que ir embora aleluia quando vestir aquela bruxa ou não são eita louvado seja o nome de Jesus alguém tem que sair e bater e retirar porque o nosso corpo é templo morada habitação do Espírito Santo de Deus amém? vamos agradecer vamos agradecer e a colisa é valguero vai fazer o exame ele